Os pais estão legítimos de lutar e por justiça pelos filhos deles, mas eu digo assim, hoje eu tô sentado aqui e eu tenho a minha consciência muito tranquila que não foi o meu ato que causou essa tragédia, que tirou a vida desses jovens. Mesmo eu sabendo que eu sou inocente, sou uma vítima, se pra tirar a dor dos pais, eu tô pronto, me condene, mesmo eu sabendo, mas que tire a dor dos pais, mas que não seja simplesmente uma injustiça que tá acontecendo.